Então rapaziada, se você quer jogar como jogador profissional, quer ter o ritmo, quer ter a condução de bola, quer ter tudo de um jogador profissional, segue esses treinos e tudo que eu estou te falando. Fala rapaziada então, é o seguinte, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer um treino em quarentena, né? Então esse aqui é um quadro do canal, que é o treino entre linhas, então fiquem ligados aí que vale muito a pena, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e também todas as imagens que estão passando aqui, eu vou deixar disponível no meu Instagram e também no Twitter, tá bom? O arroba entre linhas, tá aqui embaixo certinho pra vocês conferirem lá, tá bom? E é isso aí, espero que vocês treinem bastante, né? Nessa quarentena, treinem em casa, né? Principalmente, álcool em gel e é isso aí galera, bora que bora que fique aí que eu vou explicar o treininho pra vocês, muito interessante, beleza? Valeu, um abraço. Ó rapaziada, é o seguinte, eu já preparei os cones, tá? Deixei tudo certinho aqui pra vocês, tô fazendo de manhã o treino, é melhor porque ninguém vem aqui nesse espaço, né? E mesmo em quarentena, eles deixaram a gente utilizar dessa parte, né? Então, já preparei os cones, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar a GoPro também na cabecinha, pra vocês verem certinho como que faz o treino e é isso aí, tá? Rapaziada, a coisa mais importante, além do treino, é você começar alongando, tá? Então, é a parte mais importante, antes de você começar o seu treino, antes de começar qualquer coisa, alongue, que... Se não, você vai prevenir... Assim, se você alongar, né? Você vai prevenir lesão, você vai prevenir dor no corpo, dor muscular, um monte de coisa, entendeu? Então, alongue antes do treino e depois do treino, beleza? Fechou? Se você alongar, meu, você já tem ponto positivo comigo e com o seu próprio treino, beleza? Então, alongue. Galera, o primeiro exercício é bem simples, tá bom? Vocês vão colocar quatro cones, quatro objetos, qualquer um que você tiver na sua casa, tá bom? Conforme tem a imagem aí. Essas imagens vão estar disponíveis no Instagram, tá bom? E vocês vão repetir três vezes, tá bom? Então, vão ser três séries de três. Então, aí tá um pouquinho de eu correndo pra vocês e vocês conseguem ter uma noção de como que é o exercício. No caso aí, já tô indo na segunda vez e aí eu vou correr mais uma vez. Então, são três séries e você vai repetir isso três vezes, ok? Muito simples, qualquer dúvida nos comentários desse vídeo ou no Instagram eu vou estar respondendo, beleza? Ó, como vocês viram, vocês vão repetir três vezes e depois outra série, outra série, fechou? Vou fazer meu treininho aqui agora, até o próximo exercício aí. Galera, eu já fiz aqui os exercícios, agora a gente vai pro treino dois, beleza? Que é o de fundamento. Então, vocês vão em baixadinha e voltam em condução de bola com a perna ruim. Então, é isso aí, beleza? Agora acompanha as imagens e é isso aí. Pessoal, agora vem o treino mais legal e também é o mais difícil, às vezes, dependendo do ponto de vista. Agora vocês vão fazer o treininho de fundamento, tá bom? Que são em baixadinhas com a condução com a perna ruim. Então, como vocês podem ver, vocês vão fazer em baixadinha, vão dar a volta no cone e colocar a bola no pé ruim e fazer a condução até chegar no próximo cone, tá? Então, é o mesmo sentido, vocês vão fazer três vezes, chegando nos três cones. Então, são três repetições de três séries e é isso aí, beleza? Não tem muito o que explicar. Tem as dicas, né? Que é a seriedade, você tem que ter calma e principalmente concentração naquilo que você tá fazendo, tá bom? Que acho que concentração é o principal. E é isso aí, beleza? Bem, galera, é isso aí. Esse treininho de fundamento é bem legal, melhora bastante. O que que melhora? Vamos lá, coordenação motora, melhora até mesmo um pouco de cardio, melhora seu domínio de bola com a embaixadinha, melhora a condução de bola também, com a perna ruim principalmente, três exercícios, três vezes e três séries. Bora pra mais séries aqui que o bagulho tá louco. Então, rapaziada, se você quer jogar como jogador profissional, quer ter o ritmo, quer ter a condução de bola, quer ter tudo de um jogador profissional, segue esses treinos e tudo que eu estou te falando. Os treinos, as dicas, a intensidade principalmente. Segue isso que você vai melhorar o seu futebol e depende mais de você, sabe? Eu tô aqui pra te dar todas as coisas, né? Todas as ferramentas e você coloca em prática, certo? Aqui a gente trabalha junto, beleza? Mas se você seguir isso, seguir tudo que eu estou te falando, você vai melhorar sim o seu futebol e nada é da noite pro dia. Com muita dedicação, trabalho e no dia a dia ali, uma hora você vai perceber a sua diferença. Isso eu posso garantir de verdade, de verdade mesmo. Rapaziada, agora o exercício de força. Vou mostrar aqui pra vocês certinho como que ele é. E é isso aí. Mais ou menos assim, certo? Como eu coloquei no desenho pra vocês. Beleza? Isso aqui é o exercício de força. Mesma coisa. Três repetições, três séries, beleza? A distância aqui é como eu coloquei aí no desenho. Beleza? Mais ou menos um pé de distância. Na hora que você pular, você vai cair desse lado ou desse lado. Ele não cai em cima do objeto, né? Porque senão quebra, mas enfim, ela redonda nas voltas do objeto. Beleza? Então é mais ou menos esse circuito, bem tranquilo, tá? A bola a gente não vai usar, ela só tá ali de intrusa. Sai bola! Rapaziada, quanto mais alto vocês pularem, mais vocês mexerem o braço, melhor por exercício e por seu corpo também, beleza? Essa é a dica também pra esse exercício, fechou? Enfim, aqui é mais ou menos isso, beleza? Praticamente isso. Aí vai de você se você quer repetir de novo todos os exercícios ou se você já deu uma vez. Dependendo da sua condição física, beleza? Mas é isso aí. Agora partiu aí pra parte que eu queria falar pra vocês, fechou? Pra você que ainda tá no vídeo, eu vou te dar um conteúdo agora bônus, beleza? Um exercício bônus que só vai tá aqui no vídeo. Então se você assistiu até aqui, parabéns e conteúdo bônus aí. Ó, bem, o conteúdo bônus, ele é a mesma coisa dessa linha aqui de condução, beleza? Disso aqui. É a mesma parada. Ela vem, né, da... Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Tá vendo? Ó, ela vem disso aqui igual, beleza? Só que vai ser um pouco diferente. Os cones são iguais e ela entra dentro do exercício de fundamento. Vai ser uma condução de bola com a perna ruim. Somente com a perna ruim. Vou mostrar aqui pra vocês com a pró e dar uma olhada aí, conteúdo aí, bônus pra vocês, beleza? Ó, rapaziada, é mais ou menos isso aqui que vocês vão fazer, tá? Depois do bônus, somente com a perna ruim, vocês vão fazer o circuito. Ó, aqui. Galera, eu não consegui terminar o vídeo ontem, mas é isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem saber mais um pouco sobre a minha experiência com os jogadores profissionais, eu acho que vai ser legal pra vocês, fechou? Se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, tudo bem. E é isso aí, beleza? Deixem o like se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e também acompanha a nossa rede social do Entre Linhas, que vai estar aqui embaixo, que é extremamente importante, que sempre sai conteúdo novo, treino novo, vai sair pra vocês, fechou? Assista também nosso podcast, que tá bem interessante também, nós fizemos um podcast sobre Jorge Jesus ou Pepe Guardiola na Seleção Brasileira, também que tá bem legal. E é isso aí, beleza? Valeu, fechou. E aí, beleza?